Música CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Sejam bem-vindos a mais um vídeo Primeiro vídeo Do mês de dezembro E não poderia ser um vídeo mais especial Revelando para vocês a minha nova skin Do CSGO Nada mais é do que a skin mais cara que eu já tive A maior transação aí que eu já fiz Pelo menos até agora Nessa minha carreira como colecionador de skins no CSGO E foi uma transação de brasileiro para brasileiro Eu comprei A HK Uma AK-47 Aquecimento de aço Blue Jam, o melhor pattern possível Pattern 661 Uma skin aí que eu desembolsei 60 mil dólares E eu irei falar Cada detalhe dessa negociação Já de início Eu quero agradecer ao HK Porque ele realmente me vendeu A skin Não foi um presente Mas eu quero agradecer por ele ter me dado A oportunidade De vender essa skin Ele tinha outras propostas Vindo lá de fora Mas a intenção dele não era vender AK Até porque ele sabia Que daqui a alguns meses Ele poderia vender talvez por muito mais Só que quando eu chamei ele Eu falei que eu estava com um projeto aí De reformulação no meu inventário Que eu queria muito essa skin Que na minha opinião seria importante Para a minha carreira Como youtuber Como colecionador Então ele meio que abraçou a causa E aceitou o vender Mas não era a intenção dele Então agradeço ao HK De verdade Agradeço não só por mim Mas também por todos os streamers Youtubers Enfim Todas as pessoas que você ajuda E motiva nessa comunidade Sensacional O HK permitiu Que eu entrasse em detalhes Para falar De como foi Essa negociação Então Eu vou contar tudo Para vocês Eu vou falar um pouco Sobre essa skin E guys Mano Eu não estou acreditando Cara Não estou acreditando É a skin de AK Que faltava no meu inventário Deixa eu retirar Aqui Ela da unidade de armazenamento Que eu cumpri aqui Só para criar um mistério Minha coleção de AK Agora tem A Fire Serpent Factory New Statistrac Com Chrome Foil na madeira É uma das skins Mais antigas do meu inventário Ela é assinada pelo Cacerato E eu tenho essa skin Desde 2018 Vale em torno aí De 5.500 dólares Tem a AK 47 Black Laminate Com 4 Titans É a única Black Laminate Com 4 Titans Factory New do mundo Mas a skin que está avaliada Em cerca de 30 mil dólares A Headline Com 4 Aby Powers Pô, padrão, né? Essa é sensacional Vale em torno De 40 mil dólares Grana, grana, grana Mais recente também Eu adquiri A Gold Arasbic Factory New 0.004 Coloquei 3 adesivos Da Navi E esse crown E agora, mano A 661 Que, pô É a skin mais cara Que eu já tive 60 mil dólares Tá ligado? É... A K661 Nesse ano de 2021 Subiu muito de valor Muito, muito mesmo Vou contar essa história Pra vocês Porque essa skin Já tá no Brasil Há um bom tempo Ela já passou Pelo meu inventário Antes É... O HK já me emprestou O antigo dono Também já tinha me emprestado O antigo dono Já tinha emprestado Pro Luguin Pro Saulo Mas agora ela é minha Agora ela pertence a minha O antigo dono Eu tô falando Do Giford EW Que por muito tempo Foi o maior colecionador Brasileiro de skins Hoje ele saiu desse mundo Vendeu tudo que tinha E nisso que ele decidiu Vender tudo que tinha Ele acabou vendendo A 661 Para o HK Isso aconteceu em abril Ele vendeu para o HK Por 37 mil dólares Na época inclusive Ele tinha me oferecido Eu não tava com essa grana disponível Optei por não comprar Mas enfim A HK comprou aí Em abril por 37 mil dólares Logo depois Várias AKs Semelhantes Com o mesmo paterne Começaram a ser vendidas Por todo mundo E o preço dela Subiu muito Então o lucro do HK Foi muito rápido Tivemos várias aí Vendidas por 90 mil dólares 60 mil dólares E esse foi o preço Que eu paguei 60 mil dólares Ou seja Resumindo Em 7 meses O HK Teve um lucro De 23 mil dólares Vendendo Essa skin Para mim Ele poderia ter um lucro Talvez muito maior Com o tempo Não tem como saber Mas é bem provável Que sim Mas ele decidiu vender Ele me fez esse valor aí E pô Decidi aceitar Não queria perder essa oportunidade Ele não venderia Para nenhuma outra pessoa Ele me deu porque era eu E eu queria Esse skin há muito tempo E assim É a 661 do Brasil Tá ligado É a 661 que foi do Gui Passou pela HK E agora é do Cachorro 1337 Eu pretendo vender Porque essa é a skin Que eu Mano Nunca pensei que teria condições Tá ligado De ter É sensacional Cara Eu não sei Não sei o que falar nesse vídeo Tá ligado Eu só sei Mas enfim Vou contar aí a negociação Chamei o HK Mandei o papo Falei que queria a skin Que era importante para mim Contei todo o meu projeto Ele falou para eu fazer uma oferta E eu ofereci 50 mil dólares E por que eu ofereci 50 mil dólares? Eu ofereci 50 mil dólares Porque a negociação é assim Tá ligado Você normalmente começa Colocando o preço ali embaixo Foi o que eu fiz Porque 50 mil dólares Para uma K47 661 Minimum wear É Mano É pouco É pouco Acredite se quiser A mais barata Field tested 661 no buff Tá 50 mil Em toda a minha história Aqui no mundo das skins Eu já deixei passar Várias skins E eu me arrependo De não ter comprado Elas hoje E 661 Cara Não basta ter a grana Nem sempre Quem tem Quer vender E ali no HK Eu tinha a oportunidade De comprar Uma minimal wear Uma muito linda Com chrome foil Exatamente como eu gosto Limpa Para um valor abaixo Um valor abaixo Porque assim Eu ofereci 50 mil dólares E ele não quis No buff A minimal wear Mais barata Tá 92 mil e 500 dólares Enfim Eu ofereci 58 E ele falou Que em 60 Ele fechava na hora E fechamos em 60 E eu Mano Não tem nem o que falar Cara Não tem nem o que falar Eu não podia deixar Passar essa oportunidade 60 mil dólares Que equivale A Coincidentemente Quase 337 mil reais 336 261 E É isso mano Tô muito 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 feliz Com essa aquisição Muito obrigado Mais uma vez HK Pela oportunidade Ele me contou Que aceitou Porque ele vai fazer Um investimento Ele vai pegar Essa grana Ou parte dessa grana Não sei investir E investir em adesivos Da Vox Emnor Holográficos Cato Vita 2015 Esses adesivos que Caíram um pouco de valor Então tá num bom momento Pra investir Fica aí inclusive a dica Ele mesmo deu essa dica No Twitter Eu acho que ele fará Esse investimento Cara o HK não é burro Muito longe disso Ele já conseguiu Um bom lucro E agora vai tentar Com essa grana Um lucro maior ainda Com os adesivos Vox Holográfico Cato Vita 2015 Que são ótimos investimentos Eu só não invisto Porque eu sou muito viciado Em play skin Ou seja Investi em skins Que eu vou jogar Que eu vou utilizar o adesivo Não vou ficar jogando com ele Vendo ele dentro do jogo Eu gosto de aproveitar a skin E é por isso que eu queria muito Essa 666 Essa 661 Como assim 661? Só pra explicar Pra quem é muito nilba Pra quem nilba No bom sentido Tá guys Pra quem não entende A skin aquecimento de aço Tanto para cá Como para todas as facas 577, MAC10 Enfim A skin aquecimento de aço Possui vários patterns Ou seja Cada skin aquecimento de aço Tem um pattern diferente Esse pattern vai de 1 até 1.000 E a 661 Nada mais é do que a melhor Porque tem muito azul Na parte de cima da AK Toda parte de cima É fechada por azul E pô É foda essa skin No mundo existem 115 Algumas banidas Obviamente Dessas 115 que existem 7 são Factory New 39 Minimal Wear A minha não tem um float Muito bom Mas Cara Um pouco muda Tá ligado Ela é perfeita Isso que importa E eu tô muito feliz com ela Muito feliz com ela Obrigado HK Obrigado Deus Obrigado a todos vocês Que me apoiam Nessa carreira de youtuber E vocês sabem Como eu amo Isso daqui Como eu amo Produzir esses vídeos Como eu amo as skins Mas principalmente Como eu amo Produzir esses vídeos E motivar vocês Porque todos vocês sabem Que eu comecei do zero Sonhava em ter uma faca E hoje Hehe Olha tudo que eu conquistei E vem mais por aí Anotem Vem mais por aí A gente vai lá Vem mais por aí Vem mais por aí Vem mais por aí Quando eu amo as skins